Música O nosso produto é educação, então quando uma pessoa compra uma saia aqui, ele não está comprando uma saia, ele está comprando uma vaga para um jovem na universidade pública. Eu vi que tinha muito descarte de madeira e eu via muito potencial naquela madeira que ia para o lixo e aí eu decidi trabalhar com madeira descartada para objetos pequenos, por isso que eu escolhi trabalhar com acessório. A moda sustentável vem trazendo uma nova dinâmica ao conceito de produção de resíduos e reaproveitamento. Música O espetáculo visto nas passarelas é mais do que um desfile de moda. Música Nos palcos são apresentadas as tendências definidas por uma indústria bilionária. No Brasil, os desfiles mais famosos são do Rio e de São Paulo. As semanas da moda são marcadas por apresentações de tirar o fôlego, assinadas pelos principais estilistas do país. Mas a indústria da moda mexe com o mundo inteiro, estimula hábitos e desperta novos desejos na sociedade há décadas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, no Brasil são mais de 30 mil empresas de todos os portes que empregam mais de um milhão e meio de trabalhadores. Isso representa um faturamento anual que ultrapassa 120 bilhões de reais. É a sexta maior indústria têxtil do mundo. Música Fast Fashion, traduzindo, moda rápida. Esse é o conceito que retrata bem o que o mundo vive hoje. As empresas produzem conforme o ritmo de consumo das pessoas. Para que uma peça custe um preço ridiculamente baixo, muitas vezes isso custou a vida, o sacrifício, horas muito mal pagas, muito mal remuneradas de trabalhos de profissionais espalhados ao redor do mundo, normalmente em países em desenvolvimento. Então há uma exploração absolutamente vergonhosa da mão de obra. Você sabia que cerca de 15 a 20% de tecido são desperdiçados para cada peça cortada? O que sobra vai para lixões e aterros sanitários. E tem um detalhe nessa história. A tinta usada nos produtos é sempre motivo de preocupação. A utilização de materiais naturais, como o urucum, para tingir um tecido, se torna uma alternativa mais sustentável do que utilizar materiais provenientes de petróleo. Então, quando a gente usa muito material de petróleo para tingir, quanto mais a gente usa, mais a gente está agredindo a natureza. Mas a natureza mesmo nos dá a alternativa para usar corantes naturais na hora de tingir um material. Isso torna todo o processo mais sustentável, inclusive para as comunidades que exploram esse material natural. Não existe um freio para diminuir a produção. E sabe o que acontece? Boa parte das roupas velhas vai para o lixo, o que contribui ainda mais para a emissão de CO2. Para a natureza, a indústria da moda pode ser uma vilã. O glamour fica de lado e passa a fazer parte de um cenário nada bonito. Esses materiais demoram até 100 anos para se decompor na natureza. Nylon e poliéster, muito usados na indústria, são os mais resistentes. Esse resíduo, e na medida que a gente cada vez mais consome material, vai gerar uma maior quantidade de resíduo, onde não vai ter onde colocar. E esse descarte acaba promovendo a poluição ambiental. Muitas vezes as indústrias não têm esse controle e descartam direto o material poluente em corpos hídricos. Falamos do mercado, do poder da moda, mostramos números. E o que vamos discutir ao longo do programa é se esse segmento pode ter um compromisso mais sério com a natureza. O desafio é a responsabilidade de manter o ritmo da produção, mas com respeito e cuidado com os impactos que a atividade causa. Vamos falar agora da moda sustentável. Conhece? Ou é novidade para você? Historicamente, isso não é exatamente uma novidade. Já nos anos 90, uma grande marca de vanguarda belga já trabalhava com coleções, apresentava coleções na passarela que eram compostas integralmente, na sua totalidade, de peças reaproveitadas. A partir do momento que uma marca tem como prática, como filosofia, essa noção de um reaproveitamento criativo, ela acaba por educar os seus consumidores. Ter uma etiqueta sustentável é uma tendência mundial. Cabe às empresas práticas ecológicas que certamente vão agregar valor ao produto final. E tem gente que já se atentou a isso. Mas calma que vamos contar algumas histórias daqui a pouco. Às vezes, a mudança de comportamento é motivada por uma ideologia. Mas sustentabilidade pode ser sinônimo também de economia. O mais importante é o resultado, ou seja, a educação ambiental. No sentido de que haja uma atenção aos perigos e às tentações de um consumismo desenfreado, leviano. Então, existe uma questão educacional, educativa, formativa, que é você se afastar, se desapegar desse consumismo que é extremamente escravizador. Especialistas no assunto garantem. O mundo precisa reaprender a lidar com a relação de consumo. E a moda sustentável chega na hora certa. A moda sustentável vem trazendo uma nova dinâmica ao conceito de produção de resíduo e reaproveitamento. Isso é um ganho para a sociedade como um todo. Porque a sociedade, à medida que ela produz resíduo, e esse volume de resíduo aumenta, fica complicado da gente descartar. Enquanto mais a gente reutilizar ou reciclar o material, melhor. E a moda sustentável vem para a gente trabalhar esse sentido da reciclagem e reuso. Mas espera aí, essa mudança é uma tendência ou exigência do consumidor? Os profissionais da moda têm essa preocupação, o consumidor tem essa preocupação. Então, de forma que o mercado passa a exigir esse tipo de preocupação dentro do empreendimento. Então, a tendência sustentável vai além só do produto, de ser um produto de sustentabilidade, então, um produto de moda sustentável. Mas que a empresa tenha uma gestão sustentável também. Não adianta ela preocupar com o produto final dela, mas, na verdade, ela não está descartando corretamente o lixo dela. Vamos às histórias. Começando pelo Daniel. Ele é publicitário e formado em moda. Há três anos, conta que decidiu criar a própria marca, mas com um diferencial bem interessante. Entrei nesse espírito de ressignificar o sucesso, porque o sucesso para o mundo é o céu é o limite, a minha empresa, quanto mais ela crescer, maravilhoso. Não. Assim, as pessoas têm que querer menos, assim, querer viver um pouquinho mais simples, porque a forma, a lógica com que está instalada, assim, você é um frustrado, um triste, um pobre coitado, se você é pequeno, e se você é grande, você é um sucesso, você é feliz. Não. Assim, tentar construir uma marca em que você possa ser feliz, sendo uma pequena marca, sabe? Conscientizando as pessoas. Por isso que isso me encantou e eu quis fazer. Quis fazer isso, quis entrar nessa onda do bem. Para o Daniel, onda do bem é exatamente o que ele faz. Roupas da moda, elegantes, feitas com tecidos descartados pela indústria porque estavam com algum defeito. Esta é a coleção Imperfeito. O nome é sugestivo. Talvez eu quis apelar um pouco mais, sabe? Para falar assim, olha, esse tecido aqui tinha sido descartado e fizemos um produto de design com isso. Produto que tem uma cara legal e que você pode sair na rua, passear tranquilamente, e ele ter sido jogado fora. Depois de todo o trabalho que teve para construí-lo, o gasto de água que teve para produzir esse tecido, ele estava lá parado. Transformamos em um produto de design. O imperfeito pode ser perfeito. Depende do ponto de vista. Fala a verdade. Às vezes você não consegue fazer a camisa inteira, então eu fiz uns recortes propositais que se alinham certinho assim na manga. Então assim, esse recorte da cintura, ele bate aqui certinho aqui. Então para ficar um produto bonito, né, interessante. Daniel se considera um homem de sucesso. Ele vende a roupa, ou melhor, mais do que isso. As pessoas chegam até nós, compram a nossa roupa e a gente descarrega nela aquela informação. Compra a roupa e vem junto um textinho, vem junto um sei o que, tentando conscientizar. Gente, calma lá. Você comprou essa roupa, você tinha certeza que você precisava dela. Então, ó, fica um bom tempo sem comprar. Essa conscientização, acho que é a melhor parte nossa. Parece uma loucura, porque você fala, calma aí, velho, você não quer ganhar dinheiro, você não tem que sustentar a sua família. Parece contraditório. Uma empresa precisa ganhar dinheiro, mas aí passa pelo ressignificar o sucesso. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sustentar a minha família, claro. Mas é... O que é muito? É relativo, né? O que é bom? Até onde dá? Daí a unir, a uma ferrataria e essa conscientização social e ambiental na minha marca. A gente começa o segundo bloco do programa contando a história da Beatriz. Bia Saf, como prefere ser chamada. Ela tem 25 anos e decidiu criar vários modelos de bijuterias feitas de madeira. São anéis, brincos, colares, digamos, ecológicos. A ideia veio quando ela cursava o sexto semestre de desenho industrial na Universidade de Brasília. Foi quando Bia recebeu a missão de desenvolver um projeto sustentável. Eu devia escolher um tema para trabalhar. E eu já visitei muitas marcenarias, assim, durante... Marcenaria principalmente que fabrica móvel. E eu vi que tinha muito descarte de madeira. E eu via muito potencial naquela madeira que ia para o lixo. E aí eu decidi trabalhar com madeira descartada para objetos pequenos, né? Por isso que eu escolhi trabalhar com acessório. Bia conta que antes de desenvolver o projeto também lembrou do avô. Espera aí, avô? É que o avô da Bia é marceneiro. E ela resgatou na memória a quantidade de madeira que vai para o lixo. Pensou, por que não mudar isso? Reaproveitar. O projeto foi um sucesso e continuou firme quando ela terminou a faculdade. Hoje, Bia fabrica cerca de 40 peças por mês. Os produtos são vendidos em feiras da cidade. Seu lanço, assim, não tem um número certo, né? Em cada coleção, vem assim... Ah, sei lá, eu estou inspirada por fazer 10. Aí eu desenho 10. Aí eu falo com o marceneiro, né? Eu vou lá, mostro os desenhos para ele. A gente conversa. Aí ele fala, Ah, esse aqui, acho melhor fazer assim. Acho melhor fazer assado. Assim vai sair mais rápido. Aí a gente conversa. Eu e o Ni, né? O Ni Batista, que é o marceneiro. Para ela, um hobby. Para os clientes, luxo e beleza. Para a natureza, preservação. Das bijuterias para peças mais trabalhadas. Vamos falar agora de artesanato. Capim dourado. Conhece? A história da Dona Maria de Lourdes com capim dourado começou em 1998. Ela conta que leu em uma revista uma reportagem que mostrava uma bolsa feita com capim dourado. Foi paixão à primeira vista. A beleza, o brilho, a cor natural de um capim, né? Que eu nunca tinha visto aquela coisa antes. Um capim, você vai lá e vê um capim dessa cor de ouro. Me chamou a atenção. Eu vi uma peça nessa revista, nessa reportagem. Aí eu falei com minha família, falei, eu vou lá conhecer. Ninguém acreditou. E não é que Dona Lourdes foi mesmo? Pegou a estrada para Tocantins e aprendeu com quilombolas de lá, tudo sobre o capim dourado usado no artesanato. A viagem durou um mês e quando voltou foi aperfeiçoando o trabalho. Passou a fazer vários modelos de acessórios. A sensação que a gente tem é de que é possível fazer tudo com capim dourado. Basta ter criatividade, escuta só. Eu já fiz sandália. Faz sandália, acessórios, chapéu, cortina, painéis, mandalas, brincos, pulseira, colares. Sempre esteve e eu acho que vai sempre estar na moda. Pela cor, pela beleza das peças, pelo designer. A utilização de materiais, praticamente toda a nossa economia, ela depende dessa extração da natureza, em grande escala, em média, em pequena escala. Elas passam por um licenciamento ambiental que está na política nacional de meio ambiente desde 81. Evidentemente, de acordo com o porte, a complexidade da atividade, esse licenciamento será mais rigoroso ou menos rigoroso. Mas esse tipo de atividade, independente do licenciamento ambiental, o que mais interessa nesse momento para a nossa economia ambiental é que ele dialoga com a política nacional de resíduos. Porque ele passa por um desenho, uma produção, uma concepção de produto que terá pouquíssimo impacto no ambiente. Esse fino trato com os acessórios ultrapassou fronteiras. A dona Lourdes vende produtos para todo o país, além de Bélgica, França, Espanha e Japão. É uma divulgação da nossa cultura, divulga o trabalho de muitas pessoas que estão no anonimato. Mas aquela peça maravilhosa que ela fez está correndo o mundo. Isso nos deixa felizes. Mas não é só a venda feita para o exterior. Isso, essa felicidade, essa alegria que a gente tem na venda, é para o nosso povo aqui também. É claro que esse sucesso todo não é mérito apenas da dona Lourdes. O segredo está na equipe que se dedica horas por dia. Eu estou agora ao lado desse timaço de artesãs para acompanhar o trabalho de pertinho. É claro que eu não vou ter a ousadia de me arriscar em participar do grupo, porque seria muita responsabilidade. A gente observa que o trabalho é todo manual, ou seja, cada peça é única e isso faz toda a diferença quando o produto está pronto. A gente vai conversar agora com a dona Soledad. Ela é colombiana e trabalha com capim dourado há mais ou menos 13 anos. Artesã de primeira, a gente já viu com esse pouco tempo que estamos aqui, que ela realmente manja muito bem no que faz. Dona Soledad, existe algum segredo na hora de fazer o artesanato com capim dourado? O segredo é você gostar de fazer, amar a arte em si. Então, qualquer coisa que você pegar, você consegue. Mas tem que amar, tem que gostar. Você pega uma tela dessa daqui, você tira tudo isso daqui. Então, vem tudo naturalmente. E cada vez que vem mais, como se chama, artes mais difíceis, é um desafio. E quem ama realmente a arte, não faz por fácil. Cada dia mais se supera. O que você já fez com capim dourado? Nesses 13 anos. Muita coisa, gente. Assim, você vê aqui os produtos, colares, pulseiras, brincos, tiaras. Só eu não faço o que a Dona Lourdes faz, que faz mandala, né? Mas eu não faço isso daí, não. Mas só o trem si eu faço tudo. É uma coisa assim que você se desliga do mundo. Certo? É uma coisa que não te cansa. Por isso que eu sempre falo, faça o que você gosta. Porque você não cansa, você não faz por obrigação. Tá aí, esse talvez seja o segredo, então, né? É, você tem que amar. Tem que gostar. Então, é uma coisa que se desliga do mundo, se desliga dos problemas, tudo. Aí, produz. Nos despedimos da Dona Soledad e da Dona Lourdes, mas ainda vamos contar outras histórias interessantes no programa. Como a da Kátia. Ela tem um projeto que considera um negócio social. É simples de entender. É um negócio porque ela vende acessórios e roupas da moda em uma loja em Brasília. E social porque as peças são fabricadas por mulheres de comunidades carentes em risco social, que só precisavam de uma oportunidade. Eu falo que a gente não vende produto, né? Então, as pessoas olham aqui e falam, nossa, que bordado lindo, que almofada linda, que bolsa bonita que vocês fazem. Aí, eu viro para eles e falo assim, a gente não vende saia, a gente não vende vestida, a gente não vende almofada. Aí, a pessoa fica surpresa e fala assim, mas eu só estou vendo coisas aqui, como que vocês não vendem isso? Eu falo assim, não, nós não vendemos isso. Nosso produto é outro. Nosso produto é transformar a vida das pessoas. Nosso produto é educação. Então, quando uma pessoa compra uma saia aqui, ele não está comprando uma saia. Ele está comprando uma vaga para um jovem na universidade pública. A Neide, por exemplo, trabalhava como babá e cuidadora de idoso antes de fazer parte do projeto. Aqui, ela aprendeu a bordar, costurar e virou instrutora. Já são oito anos de trabalho e garante, a vida dela e da família mudou. Minhas irmãs fazem faculdade graças à ajuda que eu dou, ao suporte que eu dou em casa, né? Uma está se formando em pedagogia e a outra em nutrição. E tem, assim, 90% de ajuda minha que eu sempre estou dando força para elas. Aprendi a costurar, aprendi a bordar. E de tudo um pouco, assim, sabe? Aprendi a lidar com as pessoas, a ter uma convivência ótima com todo mundo. É bem bacana, assim, sabe? As peças da marca já vestiram modelos em desfiles no país e pelo mundo afora. E sabe aquela história do retalho? Do tecido que sempre sobra? Aqui não tem isso. Tudo pode ser aproveitado. A gente aproveita cada pedacinho de retalho. Agora mesmo, vocês vão ver lá embaixo, a gente está com um saco separando retalho. Retalho que vai virar necessário, retalho que vai virar bolsa. Retalho que não serve mais para nada e vai virar recheio de boneca. Então, tudo aquilo que você faz, ele não virar um lixo, ele virar um descarte, é preservar o meio ambiente. É isso aí, Cátia. Ser sustentável, essa é a moda. Esse tipo de trabalho que aproveita os materiais de forma a produzir elementos que possam criar produtos sustentáveis, que não gerem impacto ambiental, eles estão conectados com a nova política de resíduos que foi criada no Brasil em 2010, depois de 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. Essa lei, ela prioriza a não geração de resíduos, mas quando esses resíduos forem gerados, que eles possam ser reinseridos na cadeia produtiva, seja pela reciclagem, seja pelo reaproveitamento de materiais. Nesse sentido, a moda sustentável, ela está conectada com essa política nacional. Preste atenção neste manequim. O mesmo vestido pode ser também uma saia. Quem sabe um kimono? Talvez um tomara que caia? De volta a outro modelo de vestido. É assim que a estilista Andressa Fayad faz moda. Cada peça pode ser reapresentada, depende do gosto da cliente. Muitas possibilidades em uma só roupa. Significa menos compras de roupas novas. Menos demanda de tecidos. Mais sustentabilidade. E não é só na matéria-prima, não. Estes três modelos de roupas são exemplos de tingimento natural e orgânico. Este vestido aqui recebeu tingimento de urucum e açafrão. Olha só. O açafrão também foi usado para tingir este vestido de seda. E aqui, o urucum. Aqui na manga, um tingimento verde. O boldo. O boldo também foi usado neste colete. Aqui, além do boldo, a mamona. Você reparou bem? São dois colares de adereços. Adivinhe só do que são feitos. Veja os detalhes. Conseguiu descobrir? Um deles é feito de embalagem de ovos e uma semente chamada olho de boi. O outro, de potes de shampoo. Isso mesmo. A Andressa aquece o plástico que é fundido a outra parte. Aqui, nasceram muitos colares assim. E olha só quantas possibilidades. Tudo que entra aqui, vira moda. Para mim, para você e para a maior parte das pessoas, isso aqui é uma caixa de leite. Iria para o lixo. Mas chegando aqui no ateliê, se transforma numa bolsa que você levaria para uma festa de casamento, por exemplo, sem problema nenhum. Então, essa aqui é uma câmara de ar de pneu de caminhão. Iria para o lixo. Aqui no ateliê, se transforma num porta-moedas e até em um cinto. Andressa, todo esse material, para a maior parte das pessoas, é lixo. Para você, é matéria-prima. Como é isso na sua cabeça? Exatamente. Para mim, esse material é... Exatamente. Material, matéria-prima. Então, eu não vejo esse material como um material lixo. Eu vejo como um material reciclável. Então, quando eu... Esses dias mesmo, eu estava andando, passando na praça, vi um monte de caixa de suco. Recolhi, trouxe aqui para o ateliê e está aqui para transformar em bolsa. E normalmente, como eu ensino isso nos cursos e nas oficinas, eu peço que as pessoas tragam para as oficinas. Ou eu dou esse material mais os aviamentos e o material que a gente transforma, né? No caso, eu utilizei couro, utilizei... Usei o material de almofadado para poder fazer a carteira, para dar o acabamento. Isso aqui é pintado à mão. E é pintura à mão. A gente faz a pintura. Eu ensino as técnicas de pintura também nas oficinas. Então, tanto a bolsa, a pessoa vem para o curso e sai com a bolsa pronta. E eu também faço isso aqui no ateliê, desenvolvo produtos e coleção. Então, tanto tem o trabalho das oficinas, como o trabalho do produto. Andressa é sustentável não só nas peças que faz. Até mesmo as máquinas usadas no ateliê são antigas, sem demanda para novas. Essa aí tem mais de 50 anos. Ela disse que era uma garotinha quando a usou pela primeira vez. Com amor pela costura, surgiu a vontade de reaproveitar o que seria jogado fora. Fez cursos, aprendeu e, segundo ela, reciclou pelo menos 50 toneladas de materiais nos últimos 10 anos. E também aposta na versatilidade. Pense, por exemplo, em uma pessoa que queira viajar e não levar muitas roupas. É aí que aparecem as roupas Coringa. Bem, uma das preocupações da marca é trazer peças usuais e dinâmicas. Então, um exemplo desse colete, que ele é um colete dupla face, ele é um tingimento orgânico, que é um tingimento feito com a borra de café. E eu posso jogar ele dos dois lados, né? Ele tem uma pintura artesanal também feita com tinta de tecido. Ele tem um lado estampado, né? Para quem gosta de estampa e para quem não gosta tanto de estampa, tem um lado mais basiquinho que mostra bem essa pintura do café. E eu ainda posso jogar ele com um shortinho, ó. Que ele também faz a referência à pintura artesanal, né? Ele tem a pintura artesanal e também tem um pedacinho da estampinha do café. Tudo bem. Está na moda fazer moda de materiais reaproveitáveis. Andressa é uma formiguinha fazendo a parte dela. Trabalho e mais trabalho todos os dias. E até mesmo quando parece tudo encerrado para a nossa equipe, surge um coelho na cartola. Mais reaproveitamento, ou melhor, uma roupa para a noite, que até aquele momento estava escondida. Reveja este e outros programas pelo nosso site. Acesse tvjustiça.jus.br Nosso e-mail é Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto